Uma denúncia que fez com que os policiais de Umarama chegassem até um veículo roubado. Na manhã de hoje, a PM recuperou um semireboque roubado no município de Morretes. O veículo estava nos fundos de uma propriedade às margens da PR-323. A equipe obteve denúncias de que uma carreta estava estacionada ali na PR-323 e que havia sido roubada anteriormente. A equipe deslocou até o local, entrou em contato com o denunciante, que é o próprio proprietário da carreta. Ele informou à equipe que havia feito um boletim anteriormente, dizendo que foi roubado na cidade de Morretes. Então, informando esse fato, a gente puxou o boletim e realmente procede a essa informação. Então, a carreta dele foi roubada em outubro e ele conseguiu localizar aqui na cidade de Umarama, ali na PR-323. Então, a equipe fez o encaminhamento do veículo à delegacia, onde foram constatadas também algumas adulterações no veículo e, posteriormente, a Polícia Civil foi fazer investigações para verificar quem é o receptador desse veículo. Então, nesse primeiro momento, não houve prisões? Não, não houve prisões, mas acreditamos que tem a ver com o contrabando. Esse crime de ter roubado esse veículo, provavelmente esse veículo foi usado para o contrabando. O veículo foi apreendido e entregue na delegacia de Umarama. O veículo foi apreendido e entregue na delegacia de Umarama. O veículo foi apreendido e entregue na delegacia de Umarama. O veículo foi apreendido e entregue na delegacia de Umarama.